O relator da matéria foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele analisou o texto que veio da Câmara, um outro projeto que já tramitava no Senado e apresentou um substitutivo, ou seja, uma nova proposta negociada junto à equipe econômica do governo. O texto, que recebeu 249 emendas, cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Ele prevê o repasse de R$ 60 bilhões a estados e municípios para financiar ações de combate à pandemia. O dinheiro será repassado em quatro parcelas mensais iguais. E, de acordo com a proposta, será distribuído da seguinte forma. R$ 10 bilhões para serem aplicados exclusivamente em ações de combate ao coronavírus. Desses, R$ 7 bilhões irão para os estados e R$ 3 bilhões para os municípios. O critério de distribuição será o número de habitantes. Nos estados será levado em conta também o índice de casos da doença. Quando a gente estabeleceu R$ 7 bilhões para estados e quando a gente estabeleceu R$ 3 bilhões para municípios, a gente também foi outro peso. Outros estados que têm 60% de população, 40% de incidência, vão ser contemplados nesse momento onde brasileiros estão morrendo. Seis ou sete estados vão ter um recurso de uma monta maior porque o índice foi justo. É o índice da vida, da pandemia, da saúde, da sobrevivência. Eu confesso a vossas excelências que eu queria estar em último nesse critério. É um critério perverso, mas é justo, porque vai só ajudar com esse dinheiro a salvar as vidas das pessoas. Dos R$ 50 bilhões restantes, os estados e o Distrito Federal ficarão com R$ 30 bilhões e os municípios com R$ 20 bilhões. O critério de divisão levará em conta fatores como queda do ICMS, população e cota do fundo de participação de estados e municípios. Foi com esse propósito que propusemos uma tabela que conjugasse queda de arrecadação potencial, população, critérios de equilíbrio regional para a elaboração do nosso substitutivo. O projeto prevê também que as unidades da federação que têm dívidas com a União poderão suspender o pagamento das prestações até o final deste ano. Os valores que não forem quitados serão incorporados ao saldo devedor em 2022. Também permite a renegociação de dívidas dos estados e municípios com bancos públicos e organismos internacionais. O programa é abrangente e potente, injetando pelo menos R$ 119 bilhões nas contas dos entes federados somente este ano. Mas para ter direito ao socorro financeiro, estados e municípios terão que cumprir algumas exigências, como o congelamento dos salários dos servidores públicos até dezembro de 2021. O aumento de gastos só será permitido para ações voltadas diretamente para o combate à pandemia. Lembrando que membros e chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário também terão salários congelados. Longe de ser uma medida contra servidores, é ao contrário. Uma maneira de manter a saúde das contas públicas, justamente para que se continuem a pagar em dia os seus servidores. Um acordo feito durante a votação excluiu desse congelamento de salários e gastos com pessoal, os servidores das áreas de segurança e saúde, que estão na linha de frente da luta contra o coronavírus. Outro destaque aprovado suspendeu o pagamento de dívidas previdenciárias dos municípios. O projeto foi aprovado com 79 votos favoráveis e apenas um contrário.